Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Inês e Santa Luzia em operação contra crimes previdenciários. Reintegração de posse do Residencial Nova Terra e São José de Ribamar vai ser cumprido no fim deste mês. Os ocupantes denunciam problemas estruturais nas casas do programa do Governo Federal. Professores participam de palestras sobre o lançamento de foguete de treinamento em Alcântara. E veja ainda, mais de 600 testes de DNA foram realizados no Fórum de São Luís só nos primeiros seis meses deste ano. Estas e outras notícias agora no Guara News. Olá, boa tarde. A Força-Tarefa Previdenciária do Maranhão, composta pela Polícia Federal, Ministério da Previdência Social e Ministério Público Federal, deflagrou hoje pela manhã a Operação Nuto. A operação cumpriu 11 mandados judiciais de busca e apreensão nas cidades de Santa Inês e Santa Luzia. As investigações iniciadas em 2008 desarticulou uma quadrilha de fraudadores contra o INSS atuando na região com participação efetiva de servidores da Previdência. De acordo com a polícia, o prejuízo aos cofres públicos inicialmente detectado é de mais de 5 milhões de reais. E o Instituto Nacional do Seguro Social prorrogou para o dia 28 de fevereiro de 2014 o prazo para que os beneficiários façam a renovação da senha e comprovação de vida na rede bancária. Quem não fizer a atualização terá o benefício bloqueado até que a situação seja regularizada. A convocação começou em maio de 2012 e dos 30 milhões de beneficiários, mais de 9 milhões não atenderam ao chamado. Para atualizar o cadastro, o beneficiário deve ir até a agência bancária onde recebe o benefício. Quem não puder ir até o banco pode produzir a prova de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS. E depois de uma parceria entre o Disque Denúncia e a Secretaria de Justiça e a Administração Penitenciária começou a funcionar desde ontem um núcleo específico para que a população possa denunciar foragidos da justiça e também casos de maus tratos em presídios. Os constantes problemas de fugas e mortes no complexo penitenciário do Estado motivaram o sistema de segurança a adotar várias medidas. Uma delas começou a ser posta em prática nesta quinta-feira, a criação do Núcleo de Justiça e a Administração Penitenciária, um canal de comunicação onde a população poderá informar ao Disque Denúncia problemas relacionados às prisões. Com certeza, com certeza é uma resposta e isso nos dará instrumentos para melhorar a nossa gestão dentro do sistema penitenciário. Nos últimos dias a violência vem crescendo na capital numa escalada constante. E essa violência não está só ali nas ruas. Atrás dos muros das prisões, ela também está presente. E agora com este novo canal de comunicação, o cidadão passa a ter um papel ativo. Ele vai denunciar qualquer tipo de irregularidades que aconteçam no sistema prisional, seja esquemas de fugas, uso de aparelhos celulares e até maus tratos. É uma forma de chamar a cidade para participar do esquema de segurança. E será por meio desta parceria que o Disque Denúncia irá abastecer a Secretaria de Administração Penitenciária com as informações. A informação vem pelo comunicador, pelo informante, o denunciante, como a gente chama. Ela vai ser registrada na central de atendimento e a partir daí ela vai ser trabalhada em cima de informação e encaminhada aos órgãos competentes. O núcleo vai centralizar todas as informações. Para se ter uma ideia, hoje, localização de foragidos da Justiça é o terceiro assunto com maior número de registro pelo Disque Denúncia. Daí a necessidade de um núcleo específico para estas demandas. Outra informação é que o Disque Denúncia vai colocar no ar um site com informações de todos os procurados pela Justiça do Estado. Tudo isso porque na soma destes esforços, a prevenção é sempre o melhor caminho. E o telefone para fazer a denúncia é o 3223-5800 para a capital e o 0300-313-5800 para o interior. A Polícia Federal vai cumprir no final deste mês a reintegração de posse do residencial Nova Terra em São José de Ribamar. Os moradores denunciam problemas na estrutura das residências do programa do governo federal. A reintegração de posse está marcada para o próximo dia 26 e deverá ser cumprida por meio da Polícia Federal. Os moradores reconhecem a determinação judicial, mas alegam que houve fraudes no processo de seleção dos contemplados e esperam uma nova determinação judicial que garanta a permanência deles em suas moradias. Assim que nós entramos, a Caixa Econômica começou a realizar sorteios e colocar pessoas aqui. Primeiro pessoas essas que, se você der uma volta no bairro, são pessoas que não têm necessidade de estarem aqui. No residencial Nova Terra, vivem mais de 3 mil famílias sem documentação de propriedade. Por várias vezes, eles já buscaram alternativas para regularizar a situação junto à Prefeitura de São José de Ribamar e à Caixa. Aos 70 anos, Dona Maria do Amparo desabafa. Temos que continuar lutando, porque isso aí é um direito nosso. Nós estamos na qualidade de invasores, como eles acham aí, a maioria das pessoas, por causa da Caixa. Porque se ela estivesse já vindo e estivesse regularizado, nós estaremos todo mundo bem, já pagando suas casas. E todo mundo bem com o seu lar. Emocionada e com medo de perder a casa onde mora, Dona Ivani faz um apelo. Seu juiz, tenha compaixão. Se o senhor é humano, se tem um pai de família, se o senhor tem amor no coração, olha para a nossa humanidade. A Prefeitura de São José de Ribamar informou que está à disposição para intermediar as negociações junto à Caixa Econômica para resolver o problema. Já a Caixa Econômica esclareceu que o sorteio dos moradores do programa Minha Casa Minha Vida é de competência da Prefeitura. Quanto às denúncias de ocupação irregular e os problemas estruturais dos imóveis, a Caixa informa que o empreendimento passará por vistoria somente após a desocupação das casas. E o operário acusado de matar e esquartejar Francisco João de Souza, no dia 19 de julho, no bairro do Monte Castelo, confessou ser o autor do crime. Em 2004, Antônio de Jesus Costa Ferreira foi condenado a 21 anos de prisão por matar e depois queimar o corpo de uma mulher no município de Cajapió. Ele ficou preso durante nove anos e depois foi solto por bom comportamento. Hoje pela manhã, o assassino, confesso, levou a polícia até o local do crime para uma reconstituição. A reportagem completa você confere no Maranhão Acontece, às sete da noite. A seguir, aumenta o número de testes de DNA no Fórum de São Luís. A Agência Espacial Brasileira quer levar para as salas de aula os conhecimentos da área espacial. E ontem, os professores, bem atentos, acompanharam as explicações sobre o lançamento do foguete em Alcântara. Tudo para entender como funcionam os testes com foguetes e depois transmitir para os estudantes. Ao todo, mais de 400 foguetes foram lançados de Alcântara em 85 operações. Nesta, os professores puderam acompanhar e ouvir uma palestra da Agência Espacial Brasileira. A ideia é trazer a temática para as salas de aula. O programa EB Escola tem o objetivo de formar professores e levar a temática espacial para dentro de sala de aula. Para que esse professor incentive o aluno e a gente possa identificar nesse aluno os futuros talentos que possam trabalhar no programa espacial brasileiro. O foguete atingiu a altura de 32,31 quilômetros em pouco mais de um minuto. O foguete foi lançado com pouco de atraso devido às condições climáticas. Mas, segundo um dos coordenadores da operação, ela foi considerada um sucesso. É visto que nós estamos num processo permanente de treinamento das nossas equipes e para isso foi realmente um sucesso. E também estamos na fase de homologação de novos sistemas que estão sendo implantados. Como exemplo, a nossa cronologia online. É uma cronologia que a gente não precisa mais de usar papel. O foguete de treinamento básico, o FTB, é de fabricação nacional. O objetivo da operação é treinar as equipes envolvidas como neste procedimento. Antes do lançamento, são verificadas as condições climáticas. Esse balão com gás hidrogênio atinge a altura de 30 quilômetros. Por meio de um radar, as informações são passadas para esta sala de controle. Nós fazemos a rádio sondagem que serve para pegar os dados meteorológicos em altitude. O balão chega a cerca de 30 quilômetros na atmosfera e envia os dados para a gente via GPS. Ele manda os dados praticamente ao mesmo tempo para o computador. E aqui a gente trata as informações. Ele pega os dados de pressão atmosférica, temperatura do ar, umidade relativa, direção e velocidade do vento. O FTB fica a 6 quilômetros do local onde podemos vê-lo. Nesta sala, os profissionais analisam um pouco mais de perto a estrutura do foguete. Aqui é o centro de controle avançado, área operacional mais próxima do setor de lançamento. Até 2014, várias operações vão acontecer, até que a equipe esteja preparada para o lançamento do VLS, um foguete do mesmo tipo que explodiu em 2003. Tem lançamentos internos de treinamento, com foguete de treinamento, e também nós temos previsto para este ano um lançamento, uma campanha de lançamento com cliente externo, que é o DCTA. Mais de 600 testes de DNA foram realizados no laboratório do Fórum Desembargador Sarney Costa. Isso representa um crescimento de 10%. Os exames de paternidade são feitos em São Luís e atendem também as comarcas do interior. O exame de paternidade, também conhecido como teste de DNA, serve para comparar o perfil genético de uma criança com o de um suposto pai, permitindo concluir por meio de uma análise um resultado com absoluta segurança. E pode ser realizado a partir de células bucais, com a mesma confiabilidade e precisão do exame feito com amostras de sangue. O exame de DNA hoje, ele está muito simples e muito rápido. Então, as partes que já têm advogado, entram com o processo de investigação de paternidade. Se não tiver acordo em audiência, o juiz já pede que as pessoas desçam para proceder à coleta do exame. Este tipo de exame tem sido realizado nos processos de investigação de paternidade. Em São Luís, o Laboratório Forense, no Fórum Desembargador José Sarney, já realizou nos seis primeiros meses do ano, 650 exames de DNA. Em 2012, foram quase mil testes. Os juízes fazem os pedidos para os exames por meio do sistema judiciário na capital e em outras cidades do Maranhão. Quando a solicitação é feita por juízes do interior do estado, o laboratório envia pelos correios o kit de coleta para a comarca que colhe o material para o teste. O resultado é devolvido para a comarca em aproximadamente 30 dias. A gente está tendo um crescimento anual de cerca de 10% e isso é satisfatório, porque existe uma melhoria constante na prestação dos serviços, a demanda vai aumentando e a gente está conseguindo suprir essa demanda. No projeto Reconhecer e Amar, o pai faz o reconhecimento espontâneo da paternidade ou se submete ao teste de DNA logo após a audiência, sem necessidade de um processo judicial. O projeto Reconhecer e Amar, ele simplificou tudo, porque mesmo quem não tem advogado, pode trazer seus documentos, vai comparecer uma audiência que é sempre na última sexta-feira do mês e se não tiver acordo na audiência, as partes já descem para coletar o material para o exame. Em São José de Ribamar, um projeto quer aproximar os homens dos médicos. É que quase metade nunca fez consulta com profissional de saúde. E a falta de tempo para isso é sempre uma desculpa frequente entre eles. O Manuel é um dos muitos homens que não costumam ir ao médico com frequência. Eu não sinto nada, graças a Deus. Você não tem nenhum problema de saúde, diabetes, pressão mal? Nada, nada, nada. Os afazeres do dia a dia ocupam grande parte do tempo dos homens. E isso já é um bom motivo para não ir ao médico com regularidade. A pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia aponta que dos 5 mil entrevistados, 44% nunca fizeram uma consulta com o urologista e traz outros números preocupantes. 47% dos homens ouvidos nunca fizeram exames para detectar o câncer de próstata. A pesquisa mostra também que 51% dos entrevistados nunca fizeram exames para aferir os níveis de testosterona, o hormônio masculino no sangue. E a pesquisa também diz que 63% não sabe o que é a andropausa, o período que tem início por volta dos 50 anos, e é caracterizado pela redução de níveis hormonais. Além disso, 24% não sabe o que podem fazer a reposição hormonal. O que chama a atenção é que 60% dos homens não vão ao médico por puro preconceito e vergonha. Precisamos reverter esse quadro, é uma questão cultural, é uma falta de hábito. Precisamos sensibilizá-los. Eles precisam prevenir, quebrar o preconceito para prevenir-se. Cuidar-se desde cedo, desde a sua infância, na adolescência, para que ele chegue na sua maioridade, sadio. Eu estou em São José de Ribamá, é que hoje se comemora o Dia do Homem Ribamarense. Uma vasta programação foi feita para os homens, mas como se pode ver, o auditório está repleto de mulheres. Até na hora de buscar informações, os homens são resistentes. E foi aqui que encontramos o amarilho. Então o senhor passou no teste aí, né? Graças a Deus, eu vou passar sempre. Mas um dado alarmante no Maranhão é que por falta de cuidados simples, a taxa de câncer de pênis aqui é oito vezes maior que a média nacional. No próximo bloco, defesa pessoal, uma técnica que pode ajudar a salvar vidas. E logo após o Guaranius, você fica com o Programa AM. Vamos ao estúdio falar com Paula Veloso e ver o que ela preparou hoje para a gente. Olá, Paulinha. Boa tarde. E aí, quais são as visitas especiais do Programa AM desta sexta? Olá, Bianca. Boa tarde. Hoje no Programa AM eu recebo uma visita especialíssima. Sérgio Werner, o top cabeleireiro, diretor técnico de uma das maiores redes de salões do Brasil, bate um papo comigo sobre tendências e o lançamento da revista Werner News. A gente também vai falar um pouquinho sobre mulheres descobrindo o amor pelas motos e a vida sobre duas rodas. E hoje também eu falo de fim de semana, falo da nossa campanha de incentivo à leitura. Tudo isso daqui a pouquinho aqui comigo, mas agora com você aí no Newsroom, Bianca. Bom trabalho para você e uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Para você também, Paulinha. Uma técnica que pode ajudar a salvar vidas. A prática da defesa pessoal por meio de golpes bem elaborados. A modalidade vem ganhando cada vez mais adeptas. Mulheres que buscam uma forma de se defender. Mas não é um esporte. Veja na reportagem de Adre Rodrigues. A agressão contra a mulher é vista como um dos crimes que mais acontecem no Brasil. 56% da população conhecem uma que já sofreu agressão de um parceiro. O Krav Maga tem um programa específico para treinamento de mulheres com aulas voltadas para a defesa pessoal. Trabalhar com defesa pessoal é totalmente diferente de uma modalidade esportiva ou de uma modalidade de arte marcial. Trabalhar com defesa pessoal significa você estar ensinando a salvar vidas. Reflexos rápidos e simplicidade dos movimentos são as palavras de ordem para obter o nível excepcional de sucesso na defesa. Em três minutos você que é mulher vai aprender como se defender em uma situação de risco. No enforcamento da vítima ela primeiro liberta o pescoço para poder respirar. Logo em seguida ela atinge duramente o pescoço do agressor com a perna e finaliza com um pisão na cabeça. Então levanta, observa aos arredores e foge. Na tentativa de sequestro você tem que agir de maneira rápida porque o agressor pode tentar agarrar você e levar para dentro de um carro, levar para dentro ou mesmo para dentro de um mato, de algum lugar ermo. Ele quer lhe transferir do local. Então nesse instante a libertação do seu pescoço, da gravata, você utiliza uma mordida para se desvencilhar, atinge a região genital e faz a fuga. No puxão de cabelo você é puxada para trás, você faz o recuo não usando força contra força e atinge diretamente as genitais. Após atingir a genital você continua atingindo os olhos ou a garganta, em seguida chuta a região genital do agressor e foge. Eu também tentei aprender algumas dessas técnicas. Nesse caso o agressor tenta me atacar com uma faca. Eu faço a defesa com o guarda-chuva. Nesta outra simulação ele tenta me puxar pelo braço. A mordida e um golpe baixo podem me salvar. Uma simples caneta ou até mesmo um guarda-chuva podem se transformar em armas improvisadas de autodefesa. Não é isso professor? Como nós mostramos agora há pouco nas cenas. Isso. O Krav Maga utiliza qualquer objeto cotidiano, como uma caneta, como um guarda-chuva, um celular, um cartão de crédito. Qualquer tipo de objeto pode ser utilizado para a sua autodefesa. Pode se transformar em uma arma em que você utiliza contra alguém que está lhe agredindo. Naquela cena que o senhor estava me ensinando, naquela autodefesa, qual foi a técnica que eu utilizei? Por que a mordida na mão? Explica pra gente. Bem, as mulheres geralmente elas têm menos força física do que o homem. Então em Krav Maga tudo vale. Vale você morder, vale você arranhar, atacar os olhos, chutar na virilha. São técnicas em que, na verdade, nenhum agressor consegue suportar a dor. Fiamma e Graça nunca passaram por uma situação em que precisaram usar as técnicas. Mas se acontecer, elas estão preparadas. Na verdade, eu entrei muito cedo para, de fato, isso. Para a prevenção e saber como se defender. E isso, às vezes, a gente nunca sabe. Mas pode acontecer alguma coisa a qualquer hora, a qualquer momento. A partir do momento que você sai de casa, você está correndo risco. Você continua com outras notícias no site tvguará.com e também às sete da noite no Maranhão Acontece. Aproveite bem o seu fim de semana e eu volto na segunda-feira, ao meio-dia. Até lá! Tchau! 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 Tchau!